Stranger of Paradise e Final Fantasy Orange já teve uma entrevista falando um pouco mais sobre o jogo, além da demo que foi lançada recentemente. Mas agora o Nomura e a galera chegaram a fazer mais uma entrevista com a Famitsu e o site da Square Enix traduziu aqui pra gente. Então vamos dar uma olhada nisso que dá mais detalhes sobre as circunstâncias dos guerreiros da luz e a inspiração com Final Fantasy 1. Então vamos lá galera, se curtiu o vídeo não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal que a gente faz vídeo aqui todo dia, e a gente tá rumo aos 100 mil inscritos e eu conto com os outros de vocês pra gente chegar lá. Partiu! Fala galera, aqui é o Kaká e vamos direto pro site da Square Enix pra ver o que eles falaram aqui pra gente. Chegando aqui, a gente tem aqui o entrevistador perguntando, em primeiro lugar, deixa eu começar perguntando sobre o título do jogo, Stranger of Paradise Final Fantasy Orange. Que tipo de significado há por trás do título? A incongruência entre o mundo escuro e o título de paraíso cria uma impressão muito forte. Nomura chegou a responder, o jogo usa Final Fantasy 1 como tema, então o cenário também é baseado em Final Fantasy 1. Em Final Fantasy 1, ao final do jogo você descobre quem os guerreiros da luz, os protagonistas, realmente são e de onde vieram. Fique ligado aí que em breve nós vamos trazer um vídeo sobre os Warriors of Light, a história do Final Fantasy 1, pra quem não jogou entender um pouco mais do contexto. Jack e seus aliados também são estranhos. Quem são Jack e seus aliados? Eles são guerreiros da luz? Essas questões estão no cerne da história, e essa ideia de estranhos é central para o enredo. Um dos significados de paraíso é a terra dos salvos. O título representa os estranhos, Jack e seus aliados, reunindo nesta terra do paraíso. O Inui que está junto com Nomura chega a responder também. Estranhos do paraíso significa exatamente o que diz, que esses estranhos estão na terra do paraíso. Ao mesmo tempo, pode significar pessoas que não deveriam estar no paraíso. Acho que é um título que representa a história do jogo perfeitamente. O entrevistador curioso continua a perguntar, estranhos, pessoas que não deveriam estar, você deve estar falando sobre o protagonista, Jack e seus aliados. Suponho que eles se sintam um pouco deslocados naquele mundo escuro de fantasia. Pra começar com uma pergunta mais básica, ouvimos as palavras caos, santuário do caos e os guerreiros da luz apareceram no trailer. Então estou muito certo que obviamente há alguma conexão com o mundo do Final Fantasy 1 original. Nomura responde, isso mesmo. É uma nova história que usa Final Fantasy 1 como tema, ao invés de estar diretamente conectado ou equivalente. A versão de teste cobre o Chaos Shrine, que você visitará no início do jogo. Opa, eu achava que isso ia pegar mais ou menos a metade, mas parece que o gameplay é lá no início mesmo. E também é semelhante à progressão em Final Fantasy 1. Eles sabem que no Final Fantasy 1, o Chaos Shrine tem um portal dimensional, um portal temporal na verdade. Além de ser o esconderijo do Garland, e no Final Fantasy 1 a gente derrota o Garland no início do jogo. E aqui a gente chega a derrotar ele, ou o Chaos, também aqui. Então pode ter realmente essa correlação aqui que eles quiseram fazer com o Final Fantasy 1. Continuando. Por falar em Final Fantasy 1, a premissa era que Garland, derrotado pelos guerreiros da luz, usa o santuário do Chaos como uma base pra viajar no tempo continuamente. Eu gosto das entrevistas da Famitsu porque os caras manjam do jogo. Dando origem a conflitos continuamente. Isso está relacionado ao fato de que Jack e seus aliados têm uma aparência tão moderna sobre eles. Falando sobre o design dos personagens que realmente dão uma destoada. O Nomura responde. Sim, as pessoas provavelmente imaginam personagens que se parecem com o emblemático Warrior of Light quando pensam em Final Fantasy 1. Mas como você disse, se você está familiarizado com a premissa do Final Fantasy 1, pode ser capaz de escolher algumas pistas sobre o design do Jack e dos outros. As roupas iniciais de Jack e seus aliados nada mais são do que uma dica pra mostrar que eles não são daquele mundo. Eles não representam nada sobre o seu caráter. Como os outros jogos em que você pode alterar o seu equipamento, este é simplesmente o seu estado normal. Talvez. É, realmente, a gente vê no design aqui, o Jack aqui está com a roupa normal, né? Ele está com uma roupa um pouco mais contemporânea. Como a gente sabe que o Final Fantasy 1 tem essa parada de um loop temporal que o Garland ou o Chaos chega a criar, pode ser que antes dos Warriors of Light do Final Fantasy 1 corrigirem esse problema, a gente tenha personagens que estão bem à frente do tempo, mais até do que os personagens do Final Fantasy 1 sendo envolvidos. E aí vem o Jack, né? Então, pode ser uma pista do design dele e também dos nomes deles, que são nomes bem normais, né? Bom, seguindo. Entendo. Já que o jogo tem elementos de gênero hack and slash, jogos onde você derrota monstros em masmorras, ganha experiência e encontra equipamentos para fortalecer seu personagem, não sei se resumiria hack and slash a isso, mas e você será capaz de mudar de roupa? Não é nada mais que o equipamento inicial, então. Aí o Namura chega até a comentar por cima. Além disso, um dos nossos conceitos era criar algo que parecesse completamente diferente do que as pessoas imaginam quando pensam nos Guerreiros da Luz lutando contra a Garland em Final Fantasy 1. Jack e seus aliados têm a missão de derrotar o Chaos, mas precisávamos que eles fossem personagens que as pessoas pensariam como totalmente separados dos Guerreiros da Luz. Opa! Então ele quer realmente ter essa disparidade, ele quer realmente não ligar os personagens que a gente tem ali com os Guerreiros da Luz do Final Fantasy 1. Então isso foi transferido no design também. É, porque quando foi falado sobre um Final Fantasy Souls-like no mundo do Final Fantasy 1, eu já imaginei o War of Light ali a gente jogando com ele, né? Então é interessante que ele quis dar essa disparidade, né? Enfim, continuando. Em outras palavras, você não queria fazer com que eles parecessem heróis? Isso mesmo. O raciocínio por trás da aparência de Jack está puramente relacionado à história. Da mesma forma, há um significado por trás de todos os seus nomes, mas isso seria um spoiler, então vou guardar pra outra hora. É, eu acho que tipo assim, se realmente for só isso, se for só de tipo assim, é uma parada, se vieram de um mundo mais contemporâneo, por assim dizer, mesmo assim eu acho que dava pro design ficar melhor em Nomura, sei lá. Mas tá bem genérico mesmo pra uma parada contemporânea. A gente dá pra ser contemporânea sem ser genérica. Mas enfim, vamos ver o que ele vai fazer. Os nomes dele também, achei que pareciam convencionais demais para um jogo Final Fantasy, com você trabalhando isso, senhor Nomura. A Nomura responde, Jack, Ash e Jed têm o mesmo significado oculto em seus nomes. Então, os três têm o mesmo significado. Agora, o que que é? Ninguém sabe. Deixe esse é o melhor palpite aí nos comentários. Falando um pouco sobre os aliados, o mais perpicaz entre nós pode ter percebido, mas havia quatro Guerreiros da Luz. O que significa, assim como Jed e Ash? O Nomura falou assim, haverá mais. A gente tinha visto na última entrevista que a gente cobriu aqui no canal que vão ter mais aliados do que o que a gente viu aqui. Então, a gente pode esperar por isso. Agora, o que a gente precisou, falou que a gente tem três personagens, enquanto nos Guerreiros da Luz a gente tinha quatro, né? Então, ele fez essa semelhança. O hino continua aqui. No entanto, durante o combate você lutará com um grupo de três membros. Então, você estará trocando pessoas para a batalha. Então, eu acredito que possa haver até mais que quatro, já que ele falou que não quer ter a semelhança com os Guerreiros da Luz. Eu acho que não precisa nem ter um número certinho de quatro personagens de novo, né? Vamos ver. E parece que a gente vai trocar, e somente três vão estar disponíveis para a gente controlar. O entrevistador continua. A arte-chave que mostra Jack é uma imagem sangrenta, e é um estilo sombrio que não vimos nos jogos Final Fantasy anteriores. O Nomura responde. É o teaser inicial, então realmente queríamos causar um impacto. Ao contrário de outros jogos, a série Final Fantasy tem uma classificação bastante alta, 17 mais no Japão. Por isso, é um tipo de ambiente bastante severo. Usamos a cor representativa do Final Fantasy, branco, como base. Além disso, trabalhamos na coloração vermelha, que se destaca no próprio jogo, a partir dos cristais vermelhos e dos borrifos de sangue. O jogo é a história de um homem zangado, um homem bravo. Por isso, representamos também essas emoções sombrias e ennegrecidas. O tema realmente está bem mais pesado, igual a gente tinha visto também na última entrevista que a gente cobriu aqui no canal. Uma parada que o Nomura meio que juntou duas coisas que ele tinha imaginado em projetos diferentes depois do Odésime, do dissídio do Odésime, que ele estava pensando em algumas coisas para fazer. Ele acabou juntando dois conceptos que ele tinha criado. O entrevistador continua. No trono do Santuário do Caos, há alguém que diz que ele vai se tornar o caos, mas ele não é o Galand? Nomura falou, isso seria um spoiler, então você terá que jogar o jogo completo quando ele for lançado e descobrir por si mesmo. É, eu acredito que para não interferir na história do Final Fantasy 1 em si, deve ter algum mistério relacionado a isso que a gente ainda não sabe. E eu estou bem curioso para ver o que eles vão fazer, como é que tudo vai se conectar com a história do Final Fantasy 1 e com esse loop temporal que eles têm, né? Depois chega aqui. A seguir, gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais sobre o combate. As desafiadoras batalhas de ação parecem se encaixar no mundo das trevas, mas como você começa ao criar um novo jogo de Final Fantasy? A história ou a jogabilidade? Fujiwara falou assim, Um tempo atrás, o Sr. Nomura me deu um conceito de um jogo em que você luta para abrir o caminho em diferentes áreas, e isso veio junto com essa história corajosa de um homem furioso em que ele está trabalhando. O hino continua, Outra consideração foi que queríamos empreender um novo desafio junto com a Team Ninja, da Koei Tecmo, com quem já trabalhamos na versão de arcade do Dissidia Final Fantasy. A Team Ninja é especializada em jogos de ação, por isso decidimos fazer o uso da sua expertise, o que nos levou a decidir pelo gênero de RPG de ação. No Mura segue, pessoalmente eu estava imaginando que era um jogo Final Fantasy que não usaria especificamente o nome Final Fantasy como título completamente novo. Stranger of Paradise que apresenta uma jogabilidade de ação focada em lutar contra você nas masmorras. O jogo atual é o resultado do Sr. Fujiwara e do Sr. Inui refiná-lo ainda mais, mas estou feliz que os traços desse conceito original ainda permaneceram. Então é por isso que a gente vê o Stranger of Paradise logo antes de a gente ver até Final Fantasy no nome, porque o Nomura está imaginando que ele não usaria especificamente o nome de Final Fantasy no título, mas não tem como não botar, o jogo se passa pela história pelo mundo de um dos Final Fantasy. Em outras palavras, é um jogo que dá muita ênfase em vencer masmorras. Com a Team Ninja trabalhando nisso, imagino que você terá as melhores partes de Nioh e o caráter único de Final Fantasy. Quais partes de Final Fantasy você tinha certeza de incluir? O Windows chega a responder Embora termos incluído alguns desenvolvimentos surpreendentes na história, realmente queríamos garantir que o ritmo do jogo fosse apropriado para um jogo de ação, além de ter uma história sólida condizente com o RPG. Esse equilíbrio é algo que nos deixa muito fortes. Inicialmente, eu acho que a história está bem, a gente não sabe muita coisa sobre a história, O trailer foi montado de uma forma bem... Sei lá, não deu muita pista para a gente poder seguir, para a gente poder falar alguma coisa em cima. Mas parece que estão desenvolvendo alguma história e agora vendo essa parada, vendo essas pistas que o Nomura e a galera estão dando, eu já estou um pouco mais animado para entender um pouco da história do Final Fantasy Orange, saber o que está rolando. Só tem que melhorar a dublagem do jogo, a atuação está meio mais ou menos. Muitos jogos de ação desafiadores podem ser relativamente desprovidos de narrativa, sim, mas o cenário principal foi escrito pelo Nojima, então veremos o tipo de profundidade que esperaremos de RPG e de um jogo de Final Fantasy? O Inui responde que com certeza, acho que a história tem bastante profundidade. Segue o que a gente comentou agora há pouco. A série Final Fantasy consiste principalmente de RPGs, então imagino que alguns fãs da série possam ter dificuldades com jogos de ação. Que tipo de nível de dificuldade você busca com esse jogo? O Inui responde, Se o tornássemos um jogo especialmente punitivo, apenas os jogadores que buscam ativamente esse tipo de jogo o jogariam. Um dos nossos objetivos ao combinar Final Fantasy com esse tipo de gênero de ação desafiador era tornar esses tipos de jogos mais acessíveis. Queremos torná-lo um jogo onde os jogadores possam sentir o gostinho de como os jogos de ação desafiadores podem ser recompensadores. Então o nosso objetivo final é desenvolvê-lo como um desafiador ao invés de punitivo. Claro, também esperamos que seja uma boa oportunidade para os fãs de jogos de ação experimentarem Final Fantasy também. É, vendo assim, tem bastante checkpoint, né? Imaginando tipo jogos da série Souls, por exemplo, não teria aquele checkpoint ali, a gente teria que chegar até aquele atalho que a gente pegou da escada sem checkpoint nenhum e aí depois a gente poderia morrer e usar esse atalho para poder seguir. Mas além disso, uma coisa interessante que o jogo tem é o ajuste de dificuldades. No normal, o que a gente jogou aqui é razoavelmente difícil, mas também tem o modo easy também. Então eles estão realmente dando uma facilitada, mas também não estão tirando o desafio do jogo completamente. Você poderia dar alguns exemplos específicos do que está tendo em mente para torná-lo desafiador, mas não punitivo? Ó, a penalidade por morrer, a penalidade quando o jogador não pode mais lutar, é bastante branda e com muita experimentação da equipe de desenvolvimento da Team Ninja. Equilibramos as ações como evasão, guarda e escudo da alma para ser relativamente fácil de executar com o sucesso. É muito botão, né? No início dá uma confundida, mas no geral é bem tranquilo de aprender e nem tudo gasta a barrinha de break, que seria a barrinha de estamina, né? Em termos de configurações de dificuldade, implementamos um modo casual como parte do modo easy Para as pessoas que não estão familiarizadas com jogos de ação, eu recomendaria jogar essas configurações inicialmente e tentar aumentar a dificuldade à medida que você se familiarizar com o jogo. Continuemos ajustando as configurações de dificuldade usando o feedback da versão teste, então eu realmente adoraria ouvir a opinião de todos. E além disso, não tem aquela parada de você perder a experiência, não perder algumas coisas enquanto você morre. Você pode morrer e voltar tranquilamente que não tem esse negócio. O entrevistador continua. Quando joguei a versão teste, lutei na última batalha contra aquele que é para se tornar o caos, mas quando percebi como derrotá-lo, consegui colocar isso em prática. Senti realmente uma sensação de satisfação e alegria. O Fujiwara falou, Essa é uma das melhores partes do jogo. É onde você tem a experiência do Team Ninja com o jogo de ação realmente se destaca. É, o fator recompensa de quando você pega todas as estratégias dos personagens e bota elas em ação é clássico. É muito bom. O entrevistador continua. Não é muito fácil e pode parecer difícil no início, mas sinto que vai se tornar ainda mais agradável à medida que você entender como derrotar os inimigos e poder colocá-lo em prática com segurança. É incrivelmente bem equilibrado nesse aspecto. Eu realmente gostei de como pude aproveitar as aberturas que os meus aliados criaram para mim com seus ataques também. Isso aqui tem que discordar. Os aliados não porra. De vez em quando eles agram o inimigo, agram o boss e aí você aproveita sim, mas você não pode ficar contando com isso. Você tem que contar que você está sozinho ali e seus aliados não saem para nada. O Wino responde, Na verdade, algumas pessoas na equipe de desenvolvimento achavam que seria melhor que ter Jack lutando sozinho, mas decidimos que, como é um jogo de Final Fantasy, ter uma party, ter uma equipe, seria melhor. Foi assim que acabou com o estilo atual de viver essas aventuras com seus aliados. Então, eles estavam pensando em deixar o Jack sozinho para essas boss fights. Então, já fica a crítica aí. Já que você botou a equipe, não faz ele só estar lá, não. Manda algumas interações para a gente ter com eles porque está meio vazio essa interação com a nossa equipe. Você será capaz de comandar seus aliados ou customizar seu crescimento? Opa, essa pergunta aqui é interessante. Acho que investigaremos com base do feedback que recebemos na versão teste. Então, já fica a crítica. No mínimo, o plano é poder customizar seu crescimento e equipamento. Então, eles estão assim. Vamos botar os equipamentos e vamos botar o crescimento do personagem, o upgrade. Mas parece que eles não estão em mente em usar comandos. Eu acho que a galera vai pedir. Eu acho que eu, pelo menos, estou querendo muito. Cada um dos seus aliados serão certas funções nas quais se destacam. Se você imaginar que Jed pode ser adequado para ser um ladrão, enquanto o Ash pode ser adequado para ser um monge. Estão as pessoas em diferentes estilos de jogo. Por exemplo, onde você pode fazer com que seus companheiros da equipe atuem como um alvo enquanto você ataca com magia. Essa é a única coisa que eles prestam durante a versão teste que a gente viu. É só isso mesmo. Na versão teste, Jack pode equipar uma great sword, uma massa e uma lança. Cada uma com a função associada. Quantos outros tipos de armas aparecerão no jogo? O William vai falar que haverão oito tipos de armas no total. Os tipos de armas que não aparecem na versão teste são espada de uma mão, machado, nós nos dedos, acho que seria tipo knuckles, né? Essas luvas e tal. Adagas e katana. Então, olha que interessante. Já descobrimos aqui outras armas e, consequentemente, a gente já pode imaginar as outras classes, né? Katana deve ser um samurai, adaga, um thief. E as luvas podem ser um monte. Então, olha que interessante. Temos mais classes aí sendo reveladas aqui pra gente. Jesus fala. A massa é a única arma que pode usar magia. O William fala. De forma alguma. Outras armas, como espada de uma mão, também pode usar magia. Se você imaginar os jobs de Knights e Red Mage, isso pode lhe dar uma ideia. A capacidade de alternar entre dois conjuntos de batalha parece ser uma característica importante do jogo. Como você criou esse sistema? Parte da diversão de jogos em hack and slash é conseguir atualizar seu equipamento com frequência. Então, adicionamos o sistema de alternar entre conjuntos de batalha para corresponder a isso. Espero que as pessoas possam experimentar esse novo tipo de ação do Final Fantasy por meio de suas estratégias e experiências. Por exemplo, pesquisando a formação inimiga e os arredores, considerando sua própria posição e em seguida decidindo como melhor usar as habilidades dos dois jobs diferentes. Sim, acho que mesclar as habilidades funciona bem legal e eu acho bastante útil mesclar uma classe com magia e outra também com ataque corpo a corpo. Eu acho que ficou bem legal essa combinação durante o nosso combate. Aqui já pode botar duas, né? Bota uma com magia e outra de porrada. Outros tipos de equipamentos existem no jogo? Achei que você pudesse perguntar isso. Então, eu contei. Caraca, mas digamos que são muitos. Essa é sua resposta? Mesmo depois de ter contado, os designs de roupas vêm até mim para serem verificados e são muitos. Então, todos os designs de roupas são aprovados pelo Nomura. É. Eu não sei se está nos melhores dos trabalhos do Nomura não, né? Para ser bem sincero, o que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Você pode trocar o equipamento de seus aliados? O Inui fala que você pode. Há alguns equipamentos fortes que Jack não pode usar que eu acho que você vai querer dar aos seus aliados. Cada personagem tem certas restrições sobre o que pode equipar. No Moro fala que na versão teste você só pode alterar o equipamento do Jack, sim. O teaser trailer e a versão teste cobrem o mesmo escopo. Então, nas cenas, apenas Jack está em seu traje inicial padrão. O que significa que você poderá compartilhar equipamentos com seus aliados no jogo completo. Então, tipo assim, ele fez um corte ali para a gente. E nesse corte a gente não pode mexer nos nossos aliados. Mas ele também pretende que você mexa a questão dos equipamentos com eles também. E é interessante ver que no teaser todas as cenas realmente são daquela parte da demo. Então, a gente não teve nada além daquilo ali sendo colocado. É bom poder ver os personagens vestindo o equipamento que você trabalhou duro para conseguir. Jack pode equipar todos os tipos de arma? O Inui fala. Isso mesmo. Jack pode usar todos os jobs e os equipamentos. Então, algo que deu a entender. Tipo, o Jed e o Ash, eles têm talvez umas classes mais específicas, né? Que vão utilizar tipos de equipamentos específicos. Mas parece que o Jack vai ser um pouco mais abrangente. E você vai poder equipar todas as armas nesse sentido, né? Enquanto o Jed e o Ash vão ser só algumas. Sobre o lançamento do jogo. A música poderosa na versão teste realmente impressiona. Aquela da início do jogo, né? Na hora que entra. Quem está encarregado da música? Fujiwara responde. O compositor principal é o Naoshi Mizuta. Que compôs para o Final Fantasy XI e o Final Fantasy XIII e II. O Hidenori Iwasaki do Final Fantasy Chronicles, entre outros. E o Ryu Yamazaki do World of Final Fantasy, entre outros. Estão contribuindo para a trilha sonora também. Então, o compositor principal é o do Final Fantasy XIII e do XI. Mas também tem outras galera na equipe também trabalhando. Que tipo de instruções você deu para a música? Nomura chega a responder. Para a música do trailer, pedi que eles se desafiassem a criar algo diferente de tudo que tinham feito antes. Pedi a eles que criassem algo com um ritmo que mudasse entre intenso e comovente. O Inu e segue. A música de fundo do jogo, como um todo, foi criada com contribuições minhas sobre a sensação geral. Cara, no geral, a música do jogo eu acho ela boa. Eu só não gostei muito da mistura que geralmente começa a tocar meio que uma vibe meio eletrônica. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, se o que a gente viu ali de estar realmente ser um... Às vezes esse loop temporal ali do caos foi estendido para uma época muito mais à frente. Daí que veio o Jack e a galera dele. Talvez faça até um sentido a música ter uma pegada um pouco mais eletrônica misturada com o épico. Então, é interessante. A música pode estar meio que atrelada realmente a essa história que o Nomura está criando. Durante a luta contra o chefe na versão teste, o refrão da música de batalha de Final Fantasy me chamou muita atenção. O Inu e fala, pedi a equipe não apenas para usar o refrão, mas para ajustar a melodia para se adequar ao jogo. É interessante. Na luta contra o chefe eu estava prestando atenção só no chefe. Eu não percebi na música, mas agora eu vou até olhar aqui de novo, que fiquei curioso para ver. O Sr. Fugiwari e o Sr. Inoue, vocês trabalham como o produtor e diretor do jogo para o celular Udissidia Opera Omnia. Imagino que você esteja pensando em fazer uma aparição do Jack e os outros. Eles respondem, o Sr. Inoue e eu ainda estamos fortemente envolvidos com as operações do Opera Omnia. Então, espero que um dia possamos ter Jack fazendo uma aparição. O Nomura segue, que estranho fazer você mesmo um jogo de Final Fantasy e depois ter esse personagem fazendo uma aparição. É, né? Tipo assim, vou fazer um jogo aqui e vou botar ele no meu jogo aqui também. Entendeu? Eu posso fazer isso. O entrevistador continua, o lançamento está previsto para 2022, mas você tem uma mensagem para os fãs? O Inoue responde, é um jogo que tenta algo um pouco diferente, então espero receber uma ampla gama de comentários. Tenho certeza de que a opinião de todos sobre a versão teste nos ajudará a melhorar drasticamente a qualidade do jogo final. Então, por favor, dê-nos seus comentários. Vou fazer o meu melhor até o lançamento. Fugiwari manda aqui pra gente. Encontramos um problema inesperado no primeiro dia em que a versão teste foi lançada e sinto muito por ter feito vocês esperarem. A história é tocada apenas brevemente na versão de teste. Sim, não tem praticamente nada lá. Mas uma vez que se desenrola, é uma história muito impactante que vai realmente atingir emocionalmente. Aguarde o jogo e fique de olho nas novidades. Ó, vou aguardar por isso, hein, Fujiwara. Vou segurar essa entrevista aqui contra vocês. Que assim, final feitas pra mim, cara. Tem que ter uma história envolvente e emocionante. Nomura chega a responder. Por enquanto, estamos apenas revelando informações da versão teste. Mas a versão teste cobre apenas o início do jogo. No jogo completo, haverá ainda mais personagens. O jogo será muito mais amplo e acho que a história é bastante envolvente. Pode ser um pouco confuso ver esses personagens surgirem do nada. Completamente diferente de tudo que você esperava. Mas espero que você fique de olho nas próximas informações. Falando na versão teste, como houve um período em que ela não pôde ser reproduzida devido aos problemas no dia do seu lançamento, encendemos o período de disponibilidade por mais dois dias. Agora está disponível até dia 26 de junho. Se você tiver o hardware pra reproduzir, nós realmente apreciaríamos se você pudesse tentar e nos enviar qualquer feedback que vocês possam ter. Toda equipe está trabalhando ao máximo, por isso esperamos que você continue a olhar no jogo. E como eu já falei com vocês, eles estão realmente olhando esses feedbacks e falaram algumas vezes sobre testar. Na última entrevista que a gente cobriu aqui no canal, todos eles falaram Não, testa aí, fala pra gente o que você achou do jogo. Então eu espero que eles realmente olhem esses feedbacks com carinho e melhorem. Eu acho que, cara, geral que eu perguntei, geral que jogou e falou comigo, gostou bastante do gameplay. Achou o gameplay muito divertido. Mas, no geral, achou os gráficos horríveis. Os gráficos continuam sendo o principal. Não só a resolução que está borrado, não tem nenhuma técnica diante deles, então está borrado, esse é rilhado. Os modelos, os personagens, parece um modelo de jogo velho já. Enfim, a prestação estética toda é, no geral, o ponto que o geral reclama. E a dublagem, o voice acting está bem fraquinho. E a gente chegou a jogar em japonês, nem no japonês eu achei tão bom, pra ser bem sincero. Então eu acho que eles podem melhorar bastante, é esquisito. E, é claro, a história, né? Eles falaram que eles não estão mostrando nada da história, mas eles falaram que vai ser uma história emocionante, vai ser uma história envolvente. Então, vou ter que esperar pra ver antes de poder criticar. Falando em criticar, já estou preparando aqui pra vocês um vídeo sobre as minhas opiniões do Final Fantasy Orange. Cada aspecto do gameplay e, no geral, o que a gente teve ali a partir da demo. Esse vídeo vai sair em breve aqui pra vocês. Mas, por enquanto, é isso que a gente tem de informações. Vamos ver, porque eles prometeram mais personagens, uma história que vai ser envolvente. E parece que a gente deu pra ver que eles não são daquele mundo, né? Mas parece que, ao mesmo tempo, tem um indício de que eles são de uma parada um pouco mais contemporânea. Então, seria um Insekai, igual muita gente imagina que é? Ou seria só, realmente, esse loop temporal é muito mais moderno, né? Esse loop do que a gente tem do Final Fantasy 1, ele chega até uma época bem mais moderna aqui no Stranger of Paradise. Resta a gente ver o que vai acontecer dessa história. Mas me deixou curioso e vamos ver aí, cara. Porque se eles melhorarem alguns aspectos do jogo, eu acho que o Final Fantasy 1 tem potencial pra ser uma parada bem bacana. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e comenta aí, cara. O que você achou dessa entrevista? Qual foi o aspecto que te deixou mais curioso? Pra mim, foi em questão dessa história aí. Mas me diz aí nos comentários o que você tá achando sobre isso tudo. Galera, se quiser dar uma ajuda aqui pro canal, considera assinar o nosso PicPay que tá na descrição. Assinando lá, você vai ganhar algumas recompensas e vai estar ajudando a gente a ficar independente. Pra gente só produzir conteúdo aqui pra vocês. Mas, se quiser dar uma ajuda ou menos compromissada, considera assinar a nossa vaquinha para a RTX 6080. Agora que a gente tá aqui 100% em 4K, renderizar esses vídeos e trazer gameplays no PC pra vocês. É uma tarefa bem puxada pra nossa placa. Então, se puder dar uma ajuda, o link tá na descrição junto com duas rifas. Uma valendo o Kiana Bridge of Spirits e outra valendo o Horizon Forbidden Ash. Pra participar, só se puder dar 10 reais pelo link que tá na descrição que você vai estar automaticamente concorrendo. E seu roteio sai uma semana antes de cada jogo lançar. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, um abraço. E até mais.